E aí pessoal, beleza? Todd aqui. Hoje a gente vai fazer uma caçadinha aqui no mapa de quatro colinas, beleza? Neste mapa aqui. Estou abrindo ele ainda, recentemente eu comprei ele, então estou jogando no modo solo aqui por enquanto para abrir o mapa, tá? Para ficar tranquilo, abrindo, muda os horários, tá? Então espero que vocês gostem e vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. Tem um lobo mítico aqui galera, tem um lobo mítico aqui, tem que tentar dar ali, errei, não sei como, mas errei. Um lobo mítico, fugiu, agora está deslocando, ó. Será que ele passa por ali ainda? Passa. Vou tentar pegar a 300 metros. O que ele vai fazer? Se ele vai voltar, ele vai deitar ali. Agora dá hein galera. Ele tinha que parar velho. Acertamos. Caraca, que bicho forte velho. Ele é nível 5, mas é forte, hein? Ele está com 50% ainda. Vou baixar para ver se eu vejo ele. Não sei se é isso que é ele. É ele, ó. E deitou. Não devo ter pegado o vital nele. Infelizmente. Mas bora. O lobo está aqui galera. E pegou um na vértebra, hein? Ele era 37.90, de qualquer forma não daria. Mítico. Mas pegou na vértebra. Vamos seguir. Não sei se eu já consigo ver. Ah, eu consigo ir do outro lado. Opa. Galera, tem o Ibex Credos aqui, ó. Nível 5, velho. Nível 5. Tem que pegar ele, hein? Bora marcar ele aqui no mapa. Bora marcar no mapa. E vamos dar a volta. Vamos dar a volta que a gente vai pegar ele. Tá vendo aqui, bebe água. Tem uma força ali mais atrás. Agora que a gente vai pegar ele. Pode ser um nível 5. É outro também, né? Porque parece que... É bem baixo ali a pontuação dele. Troféus. Mas o aplicativo que eu tô usando não tá muito legal. Mas eu posso tentar... Acertar ele daqui mesmo. Só preciso que ele pare. Acertamos e morreu, hein? Já deitou. A gente já marcou o lugar dele ali. Bora correr até ele. Estamos chegando aqui onde a gente acertou a nossa... Nosso Ibex. Não me engano é Ibex de Credos. Só que a gente acertou ela. Vou do lado e ela é level 5, galera. Mas não sei. Pode dar ouro. Tô meio... Cismado que vai dar ouro. Não sei porquê, mas eu tô meio cismado aqui. Esse aqui não vai dar... Diamante. Eu vou matar aquela força ali, né? Chegamos aqui. Vou level 5 que a gente atirou do outro lado. Deu diamante, galera. Olha aí. Ibex de Credos. Diamante. Maximizar ele aqui. Boa. Conseguimos, hein? Um diamante aqui. Ibex de Credos. Bonitão. Foi onde? Opa. Pelo coração. Aqui não, né? Tô o pulmão mesmo. Bem bonito, né? Diamante. Ele vai pra nossa casa. Eu quero ver o que eu quero. Eitou, hein? Os outros correram, ó. Eu acertei o melhor deles que tinha. Onde sim? Eu acertei o melhor deles que tinha. Eu vou dar a volta pra pegar ele ali. 63 metros. 63 metros. Ah, a coxinha level 2 aqui, ó. Eu falei. Olha onde ela foi parar. Onde ela foi parar, galera. Não sei. Acho que não pegou no vital, né? Não pegou de novo. Mas ela vai cair. Deitado, ela vai. Ó. Já deitou. E bugou. Galera, eu cheguei aqui nele, mas ele bugou, tá? Vira aí, o que que deu? Peguei, mas ele bugou, velho. Caraca. E bex de credos aqui, ó. De novo. Tem vários, hein? Tem 4 nível 80. Mas o melhor é aquele ali, galera. Bora tentar deitar ele, hein? Tomou. Tomou, mas não sei se vai deitar, hein? Tomou, mas não vai deitar. Vai. Aí, deitou ali depois. Depois, deitou. Lá na frente, ó. Tem um 4 nível 84 aqui também, ó. Depois daqueles ali, é o melhor. Tomou também, mas eu acho que não pegou em ponto vital, não, hein? Tomar, tomou. Vai deitar? Deitou. Bom, chegamos aqui no que a gente matou. Tá vendo? Tá vendo? 80, ele é 100. E teve um aqui em cima também que ele correu, não foi? Ele veio aqui mais pra cima. E esse aqui? 81. Então, pessoal, vamos colocar aqui na casa o nosso mais novo membro aqui, diamante. Não vai caber ele aqui, né? Vou colocar ele nessa sala aqui. Ele vai caber aqui, ó. Do lado do viado mula diamante. Vai ficar o Ibex de credos diamante. Olha ele aí. Bonitão, né? Então, é isso aí, pessoal. Desse mapa é o primeiro que a gente tem, mas a gente vai tentar buscar outros aí do mapa, né? Bom, pessoal, o vídeo foi esse aí. A gente deu uma caçadinha aqui. Primeira caçada que eu tô fazendo no mapa de quatro colinas, tá? Eu tinha feito uma outra caçada. Nem foi outra caçada. Eu só entrei e reconheci o mapa. Nem peguei nenhum animal, mas essa aqui foi a primeira que eu tô movimentando, pegando ali os postos avançados, né? Os mirantes. Então, a gente conseguiu pegar esse diamante aí. Que vocês viram, nossa casa vai ficar maior ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu dei uma sumida aqui de postar vídeo referente a isso. Tem uma semana, eu acho que eu não posto. De The Hunter. Até porque eu tinha cansado um pouco do outro mapa. Aí eu quis comprar esse aqui pra gente poder jogar num mapa diferente. O visual aqui é bem diferente do outro. Beleza? Se gostaram, curta, compartilhe, deixe um comentário e se inscreve no canal. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.